o salve galera voltamos aí com o detonar de demento ou não tem growth aí né galera beleza não sou um sufoco de leve aqui então vamos voltar a jogar ainda já eu acho que já foi embora aquele retardado mental né não esqueça de deixar aquele lá que isso ajuda demais aí no desenvolvimento do canal beleza filha da mãe voltou filho filha da mãe mano pensei que eu tava livre de mó tempão ali caraca velho o cara tá me perseguindo mesmo esconde aí mulher rápido que droga velho tem mó tempão pra ver se ele embora ele tá na área vai ficar atrapalhando aqui a paradinha não adianta o cachorro por isso que o cachorro tava nervoso cara o cachorro tá estressadão agora o cachorro tá ele vai ficar aí vai ficar rondando a área que eu preciso subir ali pra pra liberar a ponte que acompanha o último capítulo sabe que a gente é mais devagar para a gente ser cercado não vou correr não galera porque quando você corre gera muito barulho bora ele tá nessa área aqui cara porque aquela paga ali caiu e ele sabe que a gente tá aqui então ele tá procurando a todo o tempo a gente vai pegar que esse item aqui ó vai rio pula lá cara o negócio é lá dentro isso garoto pega aí o item tá piscando pega garoto boa bom cara ah esse é um medalhão mano vai rio vai rio vai rio não mais nada não Bem, então não é aqui, eu lembro que tinha um jardim, a gente pegava planta, pior que eu estou com medo de andar para cá, porque eu sei que aquele desgraçado está na área. Vê lá, se tem alguma coisa lá, Hewley. Nada. Bom garoto. Vem cá, Hewley. Vamos lá. Bom garoto. Está muito alta a TV. Baixei um pouco a TV, a TV estava no 40, para mim estava no 13, porque eu uso o headset para jogar e a televisão alta. Para dar um sobre efeito, fica bom para caramba para jogar. Essa área aqui é foda. Vem cá, Hewley. Vem cá, Hewley. Vem cá, Hewley. Vem, Hewley. Queria jogar aqui? Ele está aberto para o seu Johnny. Brincade para jogar com ele. É Clifford. O que é isso aqui? Ah, aquela planta ali que eu preciso, velho. Ali, Hughley. O cachorro tá latindo, mano. Será que o cara tá na... Pega lá, Hughley, aquele negócio lá. Pega ali, Hughley. Aquela planta ali que eu preciso, meu filho. Pega a planta, querido. Ajuda o papai. Boa. É isso mesmo. Hughley. Cadê? Vai ficar aí dentro? Sai daí dentro. Boa garota. Hughley. Vem, bora. Pra cá, se eu não me engano. Agora o Nemólico... Ah... Porra, não era pra mim tá fazendo barulho aqui, cara. Mas eu preciso. Bora, vem filho, hein? Papai. Aqui a casa... É o barraco do Demi... Do Demi... Do Demi... Cebola. Não sei pra que serve cebola. Se ele não tiver aqui, né? A casa dele é essa aqui. Ó, o barraco. E ele é aficionado por bonecas. Ele é aficionadinho por bonecas. O que são bonecas em cabeça? Exposição. Vamos lá. Ferro. Gata. Barulho é esse, mano. Tô vendo o barulho de passos. Ah, é o cachorro. Boa. Hughley. Calma aí que eu tô vendo o barulho de passos. Não parece ser do cachorro, não, mano. Opa. O que é isso aqui? Carne seca. Hum. Procure, Hughley. Alguma porcaria aí. Nada. Good boy. Dá carne seca pra ele. Carne seca. Cebola. Carne seca. Não quer dar carne seca, porra. O cachorro não come nada, velho. É, vamos vazar daqui. Já que nós achamos. Vamos ver aqui. Tem logo aqui em cima logo, então. Espera aí, tá, Hughley. Espera aí que o bicho tá pegando. Ah, dá acesso a porta, né, mano? Tem que tá aberto. Caralho. Sala de música, eu lembro dessa porra. Porra, o cara chutou o cachorro. O desgraçado tá lá embaixo. Vou deixar essas portas abertas na hora da correria. Opa, achei alguma coisa aqui, hein. Lavanda. Lavanda acho que é pra acalmar, se não me engano. Que lugar é esse? Caraca, mané. Olha o... Deu acesso aqui, velho. Vou até salvar o jogo ali próximo, ali, mano. Deu um corte legal no... No caminho, né? Salvar aqui rapidinho. Parece que são pequenos passos que a gente dão, mas é muito importante. Beleza? Então... Galerinha, eu vou fechando por aqui, tá, galera? Pra não ficar um vídeo tão longo, tão extenso e não ficar um detonado cansativo. Esse jogo vocês podem... Acho que vocês devem ter notado que a evolução é bem demorada, né? Porque você não tem armas, né? Você tem que ter o fator stealth aí. Você não pode aparecer, porque se o cara aparecer, pisar na garota... Já era, game over. Beleza, galera? Então, forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar aquele like, isso é muito importante. Comente aí o que vocês estão achando do detonado. E pros novos inscritos, eu sempre tô lembrando a vocês que... Os detonados ficam na prelist do canal. Beleza, galera? Forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. Valeu!